Lá, 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 lá Um rio passou por mim Hoje Eu volto à beira do cais De onde ela partiu E partiu meu coração Levando junto consigo Meus sonhos, minhas ilusões De uma paixão, de uma vida Vivida pra um grande amor Hoje sou carta marcada Página virada Ruínas daquele amor Hoje sou carta marcada Página virada Ruínas daquele amor Hoje eu sei, eu compreendo Por isso volto ao cais Pra recomeçar pelo fim Pois observando Heráclito A vida tem ciclos e atos O rio passou por mim Pois observando Heráclito A vida tem ciclos e atos O rio passou por mim Hoje eu volto à beira do cais De onde ela partiu E partiu meu coração Levando junto consigo Meus sonhos, minhas ilusões De uma paixão, de uma vida Vivida pra um grande amor Hoje sou carta marcada Página virada Página virada Ruínas daquele amor Hoje sou carta marcada Página virada Ruínas daquele amor Hoje eu sei, eu compreendo Por isso volto ao cais Pra recomeçar pelo fim Pois observando Heráclito A vida tem ciclos e atos O rio passou por mim Pois observando Heráclito A vida tem ciclos e atos O rio passou por mim Passou por mim O rio passou por mim Passou por mim O rio passou O rio passou O rio passou por mim Quando ela entrou na escola de samba Senti forte vibração O balanço revolto da saia O farfalhar das sandálias Marcavam o compasso no chão Nunca foi destaque nem rainha Da bateria sequer a madrinha Sempre mostrou a sua graça Passa Passista De raça Com muita alegria O anonimato da baiana Que gira com harmonia Formosa Ela vai evoluindo Dengosa E o povo de pé aplaudindo Orgulho sereno no desfile principal Personagem maior do carnaval Orgulho sereno no desfile principal Personagem maior do carnaval Quando ela entrou na escola de samba Senti forte vibração O balanço revolto da saia O farfalhar das sandálias Marcavam o compasso no chão Nunca foi destaque nem rainha Da bateria sequer a madrinha Sempre mostrou a sua graça Fascista de raça Com muita alegria No anonimato da baiana Que gira com harmonia Formosa Ela vai evoluindo Dengosa E o povo de pé aplaudindo Orgulho sereno no desfile principal Personagem maior do carnaval Orgulho sereno no desfile principal Personagem maior do carnaval Orgulho sereno no desfile principal Personagem maior do carnaval Orgulho sereno no desfile principal A proceedings mais importante Eu vivo pro samba E sem o samba eu não vivo Já disse Fernando Pessoa Que viver não é preciso Se bebo no espaço de um bamba Meu viver eu improviso Pois tente me tirar do samba Ah, 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 duvido Eu vivo pro samba E sem o samba eu não vivo Já disse Fernando Pessoa Que viver não é preciso Se bebo no espaço de um bamba Meu viver eu improviso Pois tente me tirar do samba Ah, 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 duvido Quando eu chego na roda de samba Ele vem pra me abraçar Ali tem o som que eu respiro Sei que estou no meu lugar Pandeiro no partido alto Esse é meu instrumento Ouvindo o som de cavalo e viola Tenho então meu alimento Eu vivo pro samba Eu vivo pro samba E sem o samba eu não vivo Já disse Fernando Pessoa Que viver não é preciso Se bebo no espaço de um bamba Meu viver eu improviso Pois tente me tirar do samba Ah, 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 duvido Quando eu volto no samba Quando eu volto da roda de samba O meu coração não vem Pois lá tem o sangue bolsando No surto e na alma também Quando eu acordar não me conte Que a vila Isabel não brilhou na avenida Pois até quem não é do samba Ah, 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 duvido Eu vivo pro samba E sem o samba eu não vivo Já disse Fernando Pessoa Que viver não é preciso Se bebo no espaço de um bamba Meu viver eu improviso Mas tente me tirar do samba Ah, 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 duvido Quando eu volto da roda de samba O meu coração não vem Pois lá tem o sangue bolsando No surto e na alma também Quando eu acordar não me conte Que a vila Isabel não brilhou na avenida Pois até quem não é do samba Ah, 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 duvido Pois até quem não é do samba Ah, 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 duvido Pois até quem não é do samba Ah, 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 duvido Nelson falou Que agoniza mas não morre O Lira disse Que influência do jazz era pobre Paulinho aceita o argumento Mas pede respeito a nossa raiz Pois antes de chegar a mestre Tem que ser bom aprendiz O samba tem sempre resposta E o que mais importa é manter o valor Ciente de que o presente É fruto de um passado suado e de dor Aos mestres com carinho Homenagear É a nossa cultura popular Aos mestres com carinho Homenagear É a nossa cultura popular Nelson falou Que agoniza mas não morre O Lira disse O Lira disse que a influência do jazz era pobre É a nossa cultura popular Aos mestres com carinho Homenagear É a nossa cultura popular Então eu sugiro voltar Ao bom samba na palma da mão Pois a roda de samba é do partido alto Ao samba canção Não venha com moda seu moço que a minha zona É a zona do agrião Quem não tem raiz não se cria Quem não tem raiz não se cria E a moda termina com o fim da estação Aos mestres com carinho Homenagear É a nossa cultura popular Aos mestres com carinho Homenagear É a nossa cultura popular Aos mestres com carinho Homenagear É a nossa cultura popular Minha dor É por saber que você é feliz Pois me deixou e deixou cicatriz Marcas no peito de um sonhador Esse amor Que morreu cedo e levou minha paz Matou sementes e foi incapaz De deixar frutos e sequer uma flor Hoje no mundo vagando Só vejo becos sem saída Vou bar em bar lamentando Tentando buscar um sentido pra vida Pois sempre existe a esperança De novamente encontrar Um novo amor Pra me fazer sonhar A minha dor Minha dor É por saber que você é feliz Pois me deixou e deixou cicatriz Marcas no peito de um sonhador Esse amor Esse amor Que morreu cedo e levou minha paz Matou sementes e foi incapaz De deixar frutos e sequer uma flor Hoje no mundo vagando Hoje no mundo vagando Só vejo becos sem saída Vou bar em bar lamentando Tentando buscar um sentido pra vida Pois sempre existe a esperança De novamente encontrar Um novo amor Um novo amor Pra me fazer sonhar E hoje no mundo vagando Só vejo becos sem saída Vou bar em bar lamentando Tentando buscar um sentido pra vida Pois sempre existe a esperança Pois sempre existe a esperança De novamente encontrar Um novo amor Pra me fazer sonhar Um novo amor Pra me fazer sonhar Todo aquele amor Não passou de ilusão Efêmera miragem Pelo dia era mera paixão Agora consciente Não vou nem olhar para trás A vida segue em frente Meu coração está em paz Vou semear o campo O bom tempo é de quem espera Depois de um longo inverno Chega a primavera Trago uma cicatriz Tatuada em meu coração Rugas bordando meu rosto E o desgosto embaçando a visão Seja feliz E leve consigo a certeza De que causou Desamor, sofrimento e tristeza Mas quem semeia vento Com certeza acolhe tempestade A lei natural da vida É a reciprocidade Todo aquele amor Não passou de ilusão Efêmera miragem Me iludir era mera paixão Agora consciente Não vou nem olhar para trás A vida segue em frente A vida segue em frente Meu coração está em paz Vou semear o campo O bom tempo é de quem espera Depois de um longo inverno Chega a primavera Trago uma cicatriz Tatuada em meu coração Rugas bordando meu rosto E o desgosto embaçando a visão Seja feliz Seja feliz E leve consigo a certeza De que causou Desamor, sofrimento e tristeza Mas quem semeia vento Com certeza acolhe tempestade A lei natural da vida É reciprocidade A lei natural da vida É reciprocidade A lei natural da vida É reciprocidade